Olá, queridos! Tudo bem com vocês? Como vão? Meus amados irmãos, no dia de hoje nós vamos reagir a essa notícia aqui da Vitória Souza. Ela foi duramente criticada após ministrar em aniversário de casal LGBT. E, Vitória, o que você aprontou, hein? O que será que você aprontou? Queridos, depois de nós lermos essa notícia, nós vamos ter um papo reto juntamente com você trazendo a verdade da palavra de Deus. Vamos ler a notícia? Queridos, segundo o Portal do Trono diz assim, Vitória Souza é criticada após ministrar em aniversário de casal LGBT. O que será que a Vitória Souza falou nesse casamento, nesse aniversário desse casal, para gerar tantas críticas duras na internet? Vamos lá. A pregadora e cantora Vitória Souza surpreendeu o público com a sua pregação em uma celebração de aniversário nessa semana. O evento foi em homenagem ao digital influencer Ítalo Santos, que recentemente anunciou o seu noivado com o conhecido MC Euro. A festividade também teve a presença da cantora gospel Natália Braga e da pastora Renalida Carvalho, que se destacou ao ungir o carro que o MC Euro presenteou o seu futuro marido. Para quem não conhece, meus amados, essa pastora Renalida Carvalho é a pastora do Pix, né? Então, ela só faz uma oração pela sua vida se você fizer um Pix para ela. Olha se tem cabimento uma coisa dessa. Vitória Souza, além de entoar louvores, também dirigiu palavras ao aniversariante, provocando emoções profundas em Ítalo Santos, que não conteve as lágrimas diante das profecias da jovem pregadora. Um novo ciclo na sua vida e o tempo que chegou com uma profecia que o Senhor plantou no meu coração. Um ato profético, não apenas um presente, marca o início de algo novo de Deus para ele, sua família e todos aqui presentes. Leve este presente como um símbolo para o seu novo caminho, pois Jesus diz que um novo tempo começa em sua vida, pregou ela Vitória Souza. Pois bem, meus amados, vamos lá. Aqui eu não vou poupar palavras, aqui tem que ser falado a verdade, né? Aqui tem que ser falado a verdade. Queridos, o problema não está em participar de uma festa de aniversário de um casal LGBT. Se ela foi convidada, beleza. Mas o problema é que ela ministrou nessa festa de aniversário. E ela acabou o quê? Omitindo a verdade da palavra de Deus. Ela pregou ali palavras que estavam na sua alma, que estavam no seu coração. E segundo essa reportagem aqui, o Ítalo Santos fez questão, fez questão que ela fosse no seu aniversário. Ou seja, ele pagou ela. Então ela disse palavras realmente para agradar a Ítalo Santos, mas não pregou a verdade da palavra de Deus. Queridos, ela não trouxe o povo ao arrependimento. Ela não pregou a verdade, ela omitiu a verdade da palavra. Queridos, todos nós sabemos a verdade. Todos nós sabemos. Mas a minha preocupação é com os pastores que discipulam essa menina aqui. Será que eles não mostram a verdade da palavra de Deus? Será que eles não ensinam a verdade da palavra de Deus? Será que eles não mostram o versículo, o capítulo? Porque não é possível, queridos. Uma pessoa ir numa festa de aniversário e omitir a verdade. Em omitir a verdade da palavra. Aqui, infelizmente, tanto a Vitória Souza, como essa cantora aqui, Natália Braga, e a pastora Renalida, que, olha, dispensa comentários, né? Elas estão ali o quê? Compactuando com o pecado desse Ítalo Santos aqui, né? Pode pecar à vontade, não tem problema, né? Pagando bem que mal tem. Olha, isso aí é uma baixaria. Eu me sinto envergonhado. E, realmente, a Vitória Souza tem que ser criticada. Tem que ser criticada porque a postura dela está errada. Já não é um ambiente para citar. Se alguém me convidasse, né, para uma festa de aniversário e fosse um casal LGBT, eu já não iria. Já não oraria. E detalhe, Deus não abençoa quem está na prática do pecado. Deus não abençoa. É essa a verdade que estão escondendo, né? Deus não vai abençoar esse casal aqui na prática do pecado, né? Não vem fazer charminho, né? Você acha? Ela deu ali uma Bíblia de presente. Agora, para quem está na prática do pecado, você acha que vai ler a Bíblia? Você acha que o cara vai precisar tempo para ler a Palavra de Deus? Não vai, meus amados, não vai. As pessoas não estão vivendo a Palavra de Deus. E fica com historinha. Fica aí, querendo agradar as pessoas. A Palavra de Deus não está para agradar o meu coração e nem o seu. A Palavra de Deus está para confrontar a verdade. Está ali para confrontar a nossa vida de pecado. Que nós precisamos da graça de Deus todos os dias. Queridos, olha o que está escrito. Olha o que Jesus fazia quando esteve aqui na Terra. A Palavra está lá em Mateus capítulo 9, versículo 13. Fala assim, ó. Então, a Vitória Souza, no mínimo, ela conhece a verdade. Mas ela omitiu. Ela preferiu o quê? Compactuar com o pecado desse Ítalo Santos. Misericórdia. Olha o que Jesus disse. Eu vou ler novamente para você. Porque esse versículo aqui é forte. Ide. Ela foi. Porém, aprendei. Ou seja, experimenta. Viva. O que significa misericórdia eu quero. E não o holocausto. Ou seja, ela tem que viver o que é compaixão. Misericórdia. Graça. Deus veio e derramou a sua graça sobre nós. Que é um favor imerecido. Mas isso não permite que eu viva no evangelho superficial. Que é pregado aí fora. A qual passa a mão na minha cabeça. Que pode vir, querido. A vontade. Você sinta à vontade. Continua no seu pecado aqui. Mas fica aqui com Deus. Queridos. Não é assim que funciona. Não é assim que funciona. Tinha que ser pregado ali a verdade. Já que ela pegou o microfone. Ela deveria ter falado a verdade. Vocês estão em pecado. Arrependei-vos. Arrependei-vos. E não ter orado por esse casal. Não ter orado. Porque eles estão na prática do pecado. Você está entendendo? Puxa malaguei. Você está negando uma oração. Você está denegando a bênção de Deus para um casal. Queridos. É homem com homem. Misericórdia. É óbvio que eu vou negar. É óbvio que eu não vou abençoar. Nem Deus abençoa. Então a verdade tem que ser dita. Nua e crua. Só que as pessoas não aceitam nos dias de hoje. Ai, você está me ofendendo. É a palavra que está dizendo, queridos. Eu tenho que viver o que está aqui. Eu tenho que me arrepender dos meus pecados. Eu não posso omitir a verdade. A verdade tem que ser dita. A verdade tem que ser dita. Por isso, preste atenção. Você aí que convida esses jovens influencers. Cuidado quem você coloca no altar para ensinar. para ensinar, para ministrar as ovelhas do seu campo. Porque você é responsável pelas ovelhas. Pastor, pastora, líder de jovens. Você é responsável pelas ovelhas. Ai daqueles que se um dia se desviar dos campos. Ai daqueles que se desviarem debaixo da sua responsabilidade. Então, cuidado. Cuidado com quem você coloca para ministrar a palavra de Deus. Amém, queridos? Que Deus te abençoe. Uma boa tarde. No nome de Jesus. Deixe aqui nos comentários a sua opinião. Deixe aí um like no canal. E até o próximo vídeo.